E aí, pessoal? Aqui é a Miri do blog RecantoAmi.com e eu já trago para vocês a resenha de A Espada de Kuromori, de Jason Rohan. Para quem não sabe, Jason Rohan é ex-roteirista da Marvel, sim! E este é o primeiro livro escrito por ele, que na verdade é uma trilogia que está sendo lançada pela editora Escarlate. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar de A Espada de Kuromori, eu achei bem curioso, porque a Escarlate me enviou um e-mail me convidando para participar de uma ação e me oferecendo uma parceria em relação a esse livro. E ela falou, o e-mail tinha um título tipo, vamos combater o Godzilla? E eu pensei, oi, Godzilla? Como assim? Recentemente tinha sido lançado o Godzilla no cinema. E eu fiquei bem curiosa para saber o que era, porque daí eu vi que falava sobre mitologia japonesa, muita aventura, sobrenatural, eu, uou, acho que isso aqui é comigo mesmo. E daí, quando chegou, a editora mandou um kit divo junto, que depois eu vou mostrar em detalhes para vocês. E logo nas primeiras linhas, eu fui arrebatada pelo texto do Jason. E olha, gente, isso é raro de acontecer comigo. Foram alguns livros que eu conto nos dedos, que eu me apaixonei logo nas primeiras páginas, e A Espada de Kuromori realmente me proporcionou isso. Sobre o que conta a história? Na verdade, nós temos aqui o personagem que é o Kenny. Ele é um menino que nasceu em Londres, mas ele está vivendo atualmente nos Estados Unidos no internato, porque ele perdeu a mãe ainda muito pequena. E o pai não conseguiu superar o trauma e fugiu de uma certa forma, porque largou ele no internato nos Estados Unidos e foi morar no Japão. Então, o pai dele era professor de faculdade. E nisso, o avô dele, ainda morando em Londres, ficava aquela ponte, né? Então, às vezes, ele ia visitar cada um deles e o avô falou, ah, vai nessas férias de virão visitar o teu pai e ficar com o teu pai no Japão. E lá foi Kenny pegar um avião. Eis que, no meio do voo, coisas bizarras já começam a acontecer. Uma aeromoça veio entregar uma carta para o Kenny. E até, inclusive, o comissário, que era colega dela, falou, desde quando nós somos correio? Então, o Kenny abriu aquela carta, que viu que era uma carta do avô, e não entendeu nada, porque era uma carta meio cheia de códigos, umas mensagens, assim, tipo, tire foto e coma a carta. E daí tinha dentro um apito de madeira entalhado, que falava, assopre apenas em caso de emergência. E o menino, muito curioso, ele tinha 15 anos na época, era jovenzinho ainda, começou a soprar. E começou a soprar, e começou a soprar, e não fazia barulho nenhum, e cada vez ele soprava com mais força. Até que ele começou a ouvir barulhos muito estranhos na parte de cima do bagageiro. Tipo, oi, o que que tá acontecendo? Quando ele abriu o bagageiro, lá tinha um bicho peludo, literalmente. Poiou, um bicho gorducho, todo cheio de pelo, deitado, assim, olhando pra ele. Ele, meu, tô vendo coisa, o que que é isso? E ele começa a perguntar pra todo mundo ao redor, e ninguém tá vendo. Daí ele já começa a ficar preocupado, estou tendo alucinações, o que que tá acontecendo? Assim que ele pousa no aeroporto de Tóquio, ele acaba sendo levado pra uma sala, e começa a ser interrogado por funcionários do aeroporto. Tipo, eu sei que tu é neto e filho do fulano, ah, o teu avô te mandou aqui pra tu terminar o trabalho dele, porque teu avô é um mentiroso e tal. E ele, gente, quem são vocês? Eu só quero ir embora, eu só quero encontrar com meu pai, que tá me esperando no saguão do aeroporto. E daí não, continua aquela coisa toda, ah, tira as coisas do teu bolso, vou te revistar. E ele, ah, mas se eu não quisesse ser revistado. Eis que andou no recinto, um cara deste tamanho, de 3 metros de altura, vermelho, com chifres e garras saindo, e ele, tá, certo, né, alucinei mesmo. E quando o funcionário diz, tu tá enxergando ele, diz, sim, tô enxergando, tá, era a prova que faltava. Então, o Kenny, que é um estrangeiro, um gajim, era capaz de ver yukai, que são monstros do folclore japonês. E isso não era muito habitual. No caso, esse monstro que ele viu era um oni, tipo um demônio, vamos supor assim. Desde então, muitas coisas começam a acontecer. Ele pisou em solo japonês e já se transformou em inimigo número um. Então, ele foi sequestrado, ele foi inquirido, ele foi vítima de um monte de coisa, e um ninja maluco começou a perseguir ele, porque ele foi preso. E daí o ninja começou a matar os policiais, e começou uma folga veloz, e uma coisa horrorosa, e o carro quase capota, e daí o ninja sequestra ele, e daí ele descobre que, na verdade, é uma menina, que, na verdade, estava salvando ele daqueles policiais. Então, é uma trama muito, muito, assim, eletrizante, muito enlouquecida. E, quando ele chega na casa dessa menina, ele descobre que o mundo está prestes a ser parcialmente destruído, porque, daqui a nove dias, uma parte dos Estados Unidos será assolada por um grande terremoto. E adivinha quem é o único que pode combater esse terremoto? O Kenny! Sim, e agora? O que fazer? Então, o Kenny descobre que, na verdade, ele não é que ele imaginava que ele era, e ele vai ter uma grande jornada pela frente, não só de autodescoberta, como de posicionamento. Então, ele vai ter que curar feridas do passado, vai ter que olhar para si mesmo, e ver que desafios ele quer aceitar, e que rumo ele quer tomar no futuro. O que eu achei muito interessante da escrita do Jason, é que ele não fala só de aventuras, ele não tem uma escrita só alucinante, assim, de ação, com cenas tão bem detalhadas, que eu tinha a impressão de estar, literalmente, assistindo um filme de super-heróis, digamos assim. Ele também traz essas questões mais reflexivas, além de que ele também debate sobre essa dicotomia de Oriente-Ocidente e das culturas americanas e japonesas, quando uma se sobrepõe à outra, ou da harmonia entre elas, e ele também mostra sobre as vítimas japonesas, que muitas delas ainda não recuperaram, não se recuperaram dos traumas que aconteceu com as bombas nucleares, por exemplo, e ainda tem muita raiva dos Estados Unidos. Então, ele traz temas muito interessantes, bem reflexivos, além de o contexto da amizade em si, construída entre os personagens, e a mitologia japonesa, que é uma delícia. Então, para quem não conhece, para quem não tem contato, é uma primeira oportunidade. Apesar do livro trazer algumas expressões em japonês, ele tem um glossário no final da obra, em que ele explica cada uma dessas coisas. Não é uma coisa que me atrapalhou enquanto eu lia, porque a gente já vai deduzindo, mais ou menos, o que cada coisa significa, e eu gosto dessa imersão numa cultura diferente, então eu aprendi muitas coisas muito interessantes. E como o próprio Jason passou por uma experiência como essa de ir morar no Japão, eu fiquei imaginando o Kenny como se fosse o Jason nas primeiras vezes dele lá, e nas descobertas de todos que ele fez, no choque cultural. Então, eu achei bem interessante, porque dá realmente essa sensação de uma pessoa que nunca foi, que nunca experimentou, que nunca viu, e de ter todas essas primeiras noções. Então, foi bem interessante, principalmente para a gente que não tem muito contato com uma cultura tão diferente da gente. Eu fico chateada, de uma certa forma, porque sempre quando eu falo sobre esse livro, as pessoas torcem o nariz. Primeiro, pela capa, porque, ai, eu não gosto de anime, tá? Então, ele tem uma ilustração meio anime, não sei se vocês podem ver, até esqueci de mostrar o livro, né? O livro está com uma edição belíssima. A editora de Scarlet, ela é muito caprichosa, tanto no contato, assim, com os parceiros, que eles são extremamente solícitos, quanto na própria criação, assim, da obra. Aqui, ó, nessa divisão de capítulos, aqui, né? Nós temos tanto o número para a gente, que seria o normal, quanto aqui o escrito em japonês, que a gente aprende como escrever alguns livros em japonês, as folhas são amarelas. Aqui eu já mostrei a fatinha do autor, né? O autor é uma fofura, gente. Eu entrei em contato com ele várias vezes pelo Facebook, da Sword of Kuramori, e ele respondia, ele é muito solícito, e até a editora está programando, assim, uns eventos interessantes com ele, vários blogs escolhidos. E eu fico chateada porque, assim, começa o preconceito de ''Ah, eu não gosto de anime'', daí depois, assim, ''Ah, mas é coisa japonesa'', ''Ah, mas não sei o quê''. As pessoas nem sabem sobre o que é. A Espada de Kuramori foi facilmente comparado às sagas de Percy Jackson e Matrix, então, são coisas que eu acho que pode vir agradar muita gente, mas por ser um livro diferente desde a capa até a premissa e até a forma que ele é escrito, assim, as expressões e essa imersão que a gente tem na cultura japonesa, pode afastar muita gente, mas vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque quem tem um pouco, assim, de mente aberta, quem se submete a conhecer coisas novas e, óbvio, gosta do gênero, porque ele é um infanto juvenil, que tem aventura, que tem ação, que tem mitologia, que tem coisas sobrenaturais, e sim, vocês vão se surpreender, porque ele é um texto muito bem escrito, com uma descrição maravilhosa, uma premissa maravilhosa, uma história muito legal, o final é emocionante, me roncou lágrimas e me deixou esperando ansiosamente pelo volume 2. Então, é uma aposta que eu tô fazendo lá no blog, principalmente pro gênero infanto juvenil, porque eu acredito em Espada de Kuramori, é um livro que me arrebatou demais, e por causa disso, eu estou sorteando um exemplar dele pra vocês. Então, agora, eu vou fazer o convite da promoção, e vou falar um pouco sobre como é essa promoção, e o que que está sendo sorteado. Lá no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá rolando uma promoção de um kit de Espada de Kuramori, que vai ir até o dia 19 de outubro. Então, entrem lá, vejam como funciona, é através do formulário do Rafflecopter, não tem muito erro, eu sei que as pessoas, quando olham, se assustam demais, achando que não vão saber preencher, mas é só seguirem o passo a passo que está escrito em cada opção, que não tem problema, vocês não são obrigados a preencher tudo, as primeiras que aparecem pra vocês são obrigatórias, e as que abrem na subsequência são opcionais, então, são itens, né, que vocês podem escolher os que querem ou não preencher. E eu estou sorteando, então, um exemplar da Espada de Kuramori, que vai ir junto com um bóton do livro, que eu nunca consigo mostrar bóton, um marcador de páginas, que é daqueles meio destacáveis, né, que fica mais fácil de colocar na página, e uma camiseta, gente, uma camiseta linda, que fala, você não escolhe o caminho, o caminho escolhe você. Uma camiseta muito bonita de Espada de Kuramori. Então, o sorteio vai rolar até o dia 19 de outubro, depois, eu vou fazer o sorteio, vou ver, vou conferir todas as pessoas que cumpriram as regras, porque sim, eu confiro as pessoas que cumpriram as regras, então, se vocês não cumprirem as regras, vocês serão desclassificados, e só pode participar quem tem endereço de entrega no Brasil. Lembrando que isso é uma regra que sempre tem nos nossos sorteios, e o prazo de envio, todo mundo me escreve, Mirelli, tu já enviou, Mirelli, tu já enviou. Gente, eu dou como prazo de envio em até 45 dias. Então, em até 45 dias, eu envio o prêmio, e tem mais o tempo de entrega do correio. Geralmente, eu aviso o vencedor, coloco o número de rastreamento, pra ele saber, e peço que me informe quando chega, pra gente saber direitinho, mas lembrando também que o blog não se responsabiliza por extravios, por problemas com o correio, com pessoas que informam endereços errados, então, fiquem atentos nessas condições, ok? Bom, mal posso esperar para ler o próximo livro de A Espada de Coramore. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, não esqueçam de lerem a resenha escrita lá no blog, porque eu costumo dar mais detalhes, consigo me expressar melhor, porque ao vivo, assim, em vídeo, a gente às vezes acaba esquecendo muitos detalhes, ou é repetitivo em outros, então fica difícil, e como essa foi uma obra que me impressionou realmente demais, lá eu esmiúço mais, né, todos os detalhes da obra, então não deixem de ler também a resenha escrita, e se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, favorita o vídeo, ajuda a compartilhar nas redes sociais, inscreva-se no meu canal caso não estejam inscritos, e fiquem de olho nas próximas resenhas. Um grande beijo para vocês, e até mais!